Quem é esse Pokémon? É o Pokémon B! 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 é o Kanse! É o Pokémon B! Não sei de onde é que tu viu o Pântano! Não estou vendo nenhum Pântano! O Hatatá a gente já pegou! já é! Começou Alzheimer! vai perquè tem Alzheimer! polver aqui! eu vou comer Opás! O que que eu vi ali? Eu acho que é a aranha. Essa aranha só serve pra gente upar ela. Upar ela, não. Upar o nosso Pokémon, né? E eu acho que vai ter novidade, porque eu tô quase evoluindo alguns Pokémons aqui. Ele? Aham. O meu Geodude tá quase evoluindo. Anda, querido. E o meu Venossauro também tá, sabia? Quase evoluindo. O Ubasauro? O Ubasauro, isso. Pra Venossauro, não. Pra Ivissauro. Então... É, na real eu não vi onde é que tu achasse o Pikachu, mas... Se tiver por aqui... Comida vai muito rápido na minha mão, porque eu vivo sempre correndo. Não sei andar devagar. Mas aqui vai perder menos, porque agora tá no fato, tipo... Aham. É, agora dá pra matar também no soco, mas a gente vai evitar isso. Então... Tá no deserto ainda? Aham. Que loucura isso aqui. Já tô quase na floresta. Na selva. Vou voltar pra se eu dou a sorte de encontrar mais algum... Porra, tinha dois daquele lá, cara. Como é que eu não peguei? Como é que ele me escapou? Eu devia ter ficado jogando Pokéball nele até acabar. É, mas eu tentei dar mais um soquinho pra enfraquecer mais um pouquinho, tá ligado? Tanto que eu tava cuidando muito, eu tava dando o soco e... Oh, olha aí. Muito badcarp. Eu tava dando o soco e puxando de volta, tá ligado? Às vezes não aparecia nem meu Pokémon, só aparecia meu Pokéball batendo nele. Achei um Heracross. Como isso aqui era tosco, né? Ah, achasse um Scyther? Não, Heracross. Ah tá. Não, porque de longe eu pensei que tinha visto um Scyther. Eu tô vendo Pokémon também. Isso aqui que é zoado na 1.5.6. Na 1.6.4, né? E as versões anteriores que era tipo... Aqui tem o deserto e do lado já tem o... A neve, tá ligado? É, não faz nenhum sentido, né? Gelo, é. Não tem sentido mesmo. Mas eles mudaram isso na 1.7. Aham. Ficou bem bacana, né? Ficou, ficou muito legal. E os novos também são legais, né? Os novos... Biomas. Eu gosto bastante daquele bioma meio seco, tá ligado? Que é o... Como é que é? A savana? Savana. Isso. É um dos biomas muito legais. As árvores deles. O problema é isso, né? Eles fazem de uma árvore... O carvalho virá transformar em 500 árvores. Isso não é legal. Eles deveriam ter criado outros. É, árvores específicas, né? Isso. Eu bem acho. E como é fácil pegar ferro aqui, né? A gente não precisa nem minerar. Achei um... Ted Hudson. É, o CB tava matando ele. Magnemite, né? Isso. Vou botar todo mundo pra brigar aqui, então. Lembrando também, pessoal, que hoje no final vai ter o duelo... Entre eu e o Burtle. Então, façam suas apostas aí. E eu acho que o Burtle ganha. Tá se fazendo aí. O meu mais forte tem vantagem, que é o Charmander, o Charizard. Mas isso não depende, é teu nível. Ah, meu Deus. O teu também tem um nível alto. Ai. Então, já tá amanhecendo. Eu acho que deve ter sido por causa disso que o Pokémon que a gente não perdemos os insetos. Será que não? Ah, faz sentido. Porque é de noite. Agora tá de dia. E eu tô indo atrás, em busca do... Dos Pokémons lá. Vou voltar pra selva. Sai do deserto. Um deserto que nunca chove aqui. Tá chovendo aí? Não. Mas é porque eu lembrei disso agora. Nossa. Respawnou o Cacto, respawnou... Nossa, eu estou sendo atacado. Mas não veio. Pega. Você não pode comer o Pokémon. O Júdude é muito forte. Eu queria pegar um Onix, mas nunca vi. A última vez que eu vi um Onix, que eu me lembro, né? É... Foi na versão 1.5.2, quando a gente jogava. Uhum. Pela primeira vez. Foi o primeiro Pokémon que eu vi foi um Onix. Aquela cobra, assim, enorme. Faz tempo. Faz bastante tempo. Você joga? Eu não joga. Eu lembro que quando a gente mudou da 1.5.2 pra versão 1.6.2, era... Eu, tipo, tava muito animado porque tinha aqueles novos blocos, não tem? Aham. Eles criaram. Se não me engano, a argila e tal, os lá, que lá, né? Eles tinham criado aqui lá, então tava bem empolgado com aquele mod. Agora, quando veio a 1.7.2, também tava muito empolgado. E eu espero que a 1.8 seja legal também. Que tenha bastante novidades bacanas. Ah, única coisa que eu vi de novidade, por enquanto, é um bloco... Feito com um Smile, hein? Pra quê? Que Smile? Slime? Que tu pula. Ele te dá, tipo, um impulso pra cima, no caso. Ah, legal. Fazer algum tipo de bola, né? Vai ficar... Uma bola. É. E a implantação de um novo monstro... Monstro não, né? Um novo mob, que é o Quaker. Vai ser interessante, porque o Quaker solta carne. Então, é uma carne a mais. Será? É, o link. Se tiver uma implantação de cenoura, o coelho pode comer. É, isso é legal também. Então, tem que cuidar da implantação. Eu tenho uns negócios bacanas. É, eu... Até o momento, tudo que tu falou, assim, pra mim, é uma coisa muito... Simples, tá ligado? Pro tempo de demora que tá saindo, demorando. É, é verdade. Se bem que a gente tá falando de... Novos objetos e coisas assim, né? Mas... Na parte... Multiplayer deles, eles estão melhorando bastante. Ó, encontrei. Ok. Encontrei o Weedly. É, eu quero ter que ter também. Ah, meus Pokémon matam. Os homens bataram, mas tá aqui, ó. Olha pra mim. Vamos embora. Tô rindo. Tô rindo, porque ele é engraçado. Tem um inseto agora. Agora eu vou procurar. Ver se encontra um Pikachu, alguma coisa do tipo aí. Já encontrou? Opa! Deu uma... Deu uma... Trancadinha. Quando tranca assim, geralmente é que tá respawnando alguma coisa. Esmode pesadinho, né? Achei um Pokémon que eu nunca vi na vida. Eu nem sei o nome dele. Um dos novos. Oh! O Onix! Haha! Vários! Eu tava... Não, mas eu tava secando. Era um pinguinzinho aqui, ó. Que é dos novos. Nossa, eu preciso pegar um Onix. Pô, ele é nível 2. Tipo, você tá capoebola, né? Nem tem que capoebola. Ah, é. Primeiro eu tenho que me livrar da... E eu, mas que eu tenho que matar. Deu. Negoro. Então pessoal, vou começar a fazer o monólogo... Mudou a dificuldade, realmente mudou o respawn dos monstros... Só que nenhuma da primeira geração ainda... Tudo bem que falaram lá que o Eevee é difícil realmente, é um mob raro, considerado raro... Eu joguei minha pokebola, mas não sei onde foi parar... Não, não, no Onix... E o Onix tá meio muito zoado aqui cara, tipo, ele não tá me atacando... É, tem alguns pokémães que fizeram isso, tipo, o Gyarado também não te ataca... Agora ele começou a me atacar... Mas foi quando eu joguei uma pokebola nele... Tá muito estranho... Tá muito ruim cara, eles não batalham... Agora foi... Se ligasse no horário, pra ver o tempo... Não... Mas peraí que já... Não deu tempo ainda... Não sei que não, mas só pra... Não passar... Vai ser meu Onix... Vai ser meu... Vai ser meu... Se eu quebrar mais uma pokebola, eu vou ter que bater nele... Vou ter que bater nele... Ah não, consegui... Ah, fodei quando acontecesse isso... Ah, fodei quando acontecesse isso... Level 2... Cadê meu... Ah tá aqui, ó... Meu Juaduide... Acho que ele matou... Matou... O Onix que tava aqui... Só tinha um... Não... Tem mais... Tem mais um Onix ali... Tem que tentar batalhar... Mas ele não tá... Tipo... Ele não tira dano, tá ligado? Ó... Só com essa batalha... Quando eu mudo a habilidade ele tira... Porque a habilidade não tava acertando... Ai... Puxei... Quase que mato... Agora eu vou pra capturar... Agora tu vai ser meu... Não resiste... Boa... Haha... Peguei... O Onix também... Eita... Parece que cais hoje, hein... Hoje eu tô tinindo, rapaz... Minhas pokebola tão afiada... Minhas pokebola tão afiada... Não achei um porque é não legal ainda... Ah, mas... Mas eu não acredito que eu perdi o... O Scyther, né? O Scyther, cara... Porra... Como eu queria um Scyther... Vamos ver o que que temos mais aqui... Vamos lá... Um pouquinho mais... Oh... Ah... Esse aqui eu tenho que capturar, cara... Não é... Na versão, mas eu tenho que capturar... Ah... Totodio... Ah... Pegamento que é raro... Os Mishites são todos raros... Achei um... Happy Dash... Peguei... Haha... Agora tem um Totodio também... O que que eu vou capturar agora... Eu tinha visto aquele pinguinzinho... Inicial também... Rário... O Triple Up... Isso... Mas ele já sumiu daqui... Nossa... Vou pegar esse aqui... É bem raro... É bem massa... A gente tava vendo ali... A gente tem mais 10 minutos agora pra gravar... Hum... Então vamos atrás agora de mais Pokémon... Antes da nossa batalha, né... Por esse jeito... Acho que tu precisa pegar mais reforço, hein... Bem... Tô achando... Cara... Será que a gente não vai capturar o Pikachu hoje? Eu vou lá naquela montanha lá, ó... E eu tô atrás do Eevee... Ah... Queria muito Eevee... Pegar o Eevee... Pegar os três dele... Vaporium... Flyon... E o... Jotion... 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 Que é o... De eletricidade, né... Aham... Pois é... Então... Aqui tem Ratatá... Acredito que só vai ter Ratatá e Pidge... Geralmente assim... Planície... Ou montanha... Sei lá... Sempre tem... Um monte assim, né... Deixa eu ver... O que é isso aqui? Ah, tá... Tem um Monkey aqui, ó... Vários Monkey... Então... É que não tem muita coisa pra mim, não... É, realmente... Tem um pântano aqui, ó... Eu vou lá no pântano... Mas não é no pântano que tem o... Eu... Ai... Achei... Puta que pariu... Foi? Quase morri... Ok... Eu fui bobinho... Eu vi um Pokémon... Eu fui bobinho... Aí eu parei... Eu olhei pra baixo assim... Eu bem na ponta do penhasco... Pokémon estranho aqui, ó... Nunca vi... Putz, que massa... Preciso capturar... Matando o lobinho de... Curiosidade... É... Não vi nada ainda... Não, de Pokémon... Imponita... Achei... Eu também já achei... Já tem, né... Já tem, não? Não tem, não? Não tenho... Com certeza... Eu matei um monte... Ela que me deu carne... Ela deu... Da carne da... Matei umas 10 de carvão, se não me engano... É... Eu vou precisar de um Pokémon mais fraco... Matei umas 10... Deixa eu ver... Vou ter que usar o Bulbasauro... Acho que é o Pokémon mais fraco que eu tenho... Achei um Catempi... Captura, então... Uhum... Ai... Matou meu Pokémon... Ah... Droga... Não dá, cara... Eu uso o Geodude... Ele mata... Matei... Não capturei... Droga... Preciso de um Pokémon mais fraquinho... Tem... Na real... Eu guardei meus Pokémon que eu capturei... Eu deveria ter ficado com eles... Ah... Mas tem mais lá, ó... Hoje eu vou... Capturar muitos Pokémon... Hoje eu tô te nindo, rapaz... O Zé... Tô vendo... Mais uma, mais uma... Mais uma, querido... Peguei um Catempi... Vem, vem, vem... Não... Fica dentro da Pokébola... Não é pra sair... Fica aí dentro... Aê... Capturei mais um... Então... É tu que caís hoje, hein... Quarto Pokémon... Sendo três do Objetivo... Agora eu quero ver se eu encontro algo... Legal aqui... Não... Tu eu vou te matar... Eu não quero você... Sai! Boa, garotinho... Don't help... Beleza... Que... Ah... Não acredito que eu achei um... Tirog... Eu já tenho... Tirog? Uhum... Ou Machamp... Tirog... Eu não tenho... Eu não tenho... Eu não tenho... Capturei... Pois então... Quero ver se eu encontro aqui... Quem encontra um Tirog... Encontra um... Ritmon Lee, né? Ritmon Lee... Leng... E o Shen... É muito legal... Eu já vi... São bem... Magrelinhos, né? É, velho... Muitos olhos... É... Foi bem mal feito mesmo... A compensação do... Pixelmon... Nossa... Show, né? Eu não vi... Eu acho que eu vi... Um vídeo... Sei lá... Acho que... O vídeo já tá chegando no fim, né? Não sei... Eu esqueci de marcar de novo... Eu sempre esqueço, né? Pelo menos que eu não tenho como ver aqui... Mas acho que dá ainda tempo de ver mais uma coisinha aqui... Tentar pegar o Pikachu... É... Eu tô ficando ali agora... Não acho... É assim, pessoal... A gente não tá gravando... Acha tudo... Começou a gravar... Se esconde... Não se esconde... Falou em gravar... Não estamos gravando... É... O Pikachu não está gravando... E não tinha um, né? Eram vários... É... Eu lembro da última vez que a gente jogou num servidor... Que eu consegui pegar um Aerodactyl... Tipo... Nunca mais, né? É... Ele se encontra em... Montanha... Eu nem achei montanha aqui ainda... Já fomos em montanha? Pô... Eu tô em cima de uma... Na real eu tô subindo ela... Meu Aerodactyl... Eu peguei ela do lado da minha... Eu peguei do lado da casa... Ele? Aham... E foi... Tipo... Não era montanha... Eu morava dentro de um... Começo de montanha... Mas era lá embaixo... Entendeu? Se não foi lá em cima... Tô subindo a montanha aqui... Vamos ver o que que vai dar... O que vai aparecer... Vamos agitar a sorte, né? Que o passo do Olinx desapareceu... Pensa um... Aerodactyl... Agora eu vou lançar a frente... Aham... Cara... Aqui tem muita montanha... Oh meu deus... Oh... Deixa eu ver aqui... Cara... Tem muita montanha aqui... Tem muita montanha... Tem muita montanha... Tem muita montanha... É... Tô voltando já... O caminho... Vai que eu encontro aí... O... Mewtwo... Mewtwo... Teo... É... Usava ele no Poké Tibia... Saudade do Poké Tibia... Ah... Pena... Oh... Achei o Machamp... Vou pegar... Já temos... Pra se transformar em Machock... É... Oh... Fui capotando lá embaixo... Acho que morreu... Morreu... Também... O primeiro soco eu dei... Joguei lá de cima... Peguei um Pokémon raro... Qual? Oatacard? Vou pra Xinsha... Vem... Tá fugindo? Eu não... Tô indo aí... Pega em... Pega em ar rapaz... O negócio é eu treinar... O negócio era eu... Na real eu queria capturar mais... Tu não vai dar montanha pro plant... Eu queria mais um pokémonzinho. Ô Zogludo, já capturaste um monte, tá bom? Queres acabar a temporada hoje? Não. Capturando tudo? Vambora, tô voltando já. Já tô olhando pros lados tudo aí. Ah, já tô fazendo mais uma volta no deserto até chegar. Aham, eu já tô chegando já. Ô que tristeza cara, eu não achei meu Eevee. Eu li que o Eevee te encontra ou num deserto, mais fácil de achar, ou então em... Como é que se chama aquele tipo de bioma e esqueci? Não sei o alagraminha. Planície. É, ou na planície, é um dos dois. Ah, olha o que eu achei. Não, tu não vai acreditar. Não tem como eu olhar. Vou ter que capturar. O que que é? Um Raikou. Captura? Ou um lendário, né? É. Sumiu. Eu toquei uma pokebola e não capturei ele e sumiu. Bah. Pensei que ia ser a chave pra mim ganhar de ti. Tô voltando. Na real eu me perdi já, né? Mas tô voltando. Na real as montanhas eram ali, então eu devo estar no respawn. Na floresta e do respawn. Tô certinho mesmo. É uma masterbola pra não ficar por aí. Então, quer batalhar só seguir aí. Tá chegando? Tô na casinha já. Ah, já tá isso? Tô do lado dela. Tô mano. Tô um pouco de sangue. Vamos usar três pokémons então, hoje? Hoje é. Achamos que você ia ter feito uma Arena. Primeira vez que não tem problema. Amo e nada. Na real eu não deveria ter guardado meus pokémons, que eu capturei hoje, que eu tenho que mostrar. Vamos lá, né? E aí, não te esconde dentro da casa não! Nem tu esconde ali! Vai, solta! Agora leva um pau! Vai, solta! Perdi! Esses aqui são os que eu tava upando hoje, ó! 14, próximo episódio eu vou tá upando e evoluindo Esse aí que eu capturasse agora? Aham! Você capturou ele? Não! Mais tarde! Ah, pegasse? Boa! E eu capturei... E o que eu tô upando é esse aqui também, ó! É, tô quase evoluindo também! E os que eu capturei hoje foram esses daqui! Vou mostrar todos, porém alguns não são da missão! O Onix! Ah, bacana! O... Aponita! Legal! Eu bem burro pra que vai inverno e matei! E o Weedle? Ah, o Weedle! Peraí, deixa aí! É igual, só muda a corzinha! É, só muda a corzinha! E o que não é da missão? Ah, eu te chogue! Nossa! Samba! Ó! Não bate nele! Sai, sai, sai! Ei! O que é? Vamos comer na casa! Então é isso aí, pessoal! Quem gostou desse episódio aí, dá um like! Quem não tá inscrito no canal, inscreva-se! E no próximo episódio nós vamos estar indo atrás de mais Pokémons! Pra gente terminar nosso objetivo! O Binho vai estar aí tentando pegar um Eevee pra ele! É o dois que eu quero! É o Eevee e o Dee! E é isso aí! Um forte abraço! Valeu, pessoal! Tchau, tchau!